Olá galera, vamos continuando com a série de Gran Turismo 2 e nessa parte vamos ingressar em um Endorace Vamos nesse aqui de Trial Mountain 30 voltas, 295 de HP Vamos escolher bem esse carro agora para encarar essas 30 voltas, de preferência um que dobre bem né Eu sempre clico errado aqui Mania sempre de clicar ali Esse está muito acima Nossa, esse aqui está doido Esse aqui passa também Ah, esse aqui eu acho que passa também, mano, é 290 o máximo Ah não, está doido Esse Demi aqui, como é que ele ficou Mano, eu vou encarar com o Demi Vamos ver se ele dá conta Eu não sei porque o jogo trava aqui, mano Eu não sei qual o sentido disso Vamos embora, 150 mil de premiação para o primeiro colocado Vamos botar o Demi para trabalhar E está quase 50 de HP abaixo, mas acho que dá conta Isso aqui vai dar um trabalhinho, hein, mano Os próximos Endorace é tudo com a carteira IA, hein, é que eles davam ser longos, hein No mínimo 60 voltas E aí Se inscreva no canal. Vamos começar a construir nossa vantagem agora. Para a hora que for entrar no pitstop, manter a primeira colocação. A mesma foi. O caramba. Quanto mais lento o cara faz a curva, mais chance de perder o controle do carro por causa do arranque. A pior coisa que tem é fazer curva muito fechada com velocidade baixa. Porque o carro dá aquele arranque e o cara dobra e perde o controle. O caramba. 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 já estão, já estão zoando lá na curva, estão ficando pra trás já. Tchau, tchau. 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 Meu carro no início até parecia que estava mais abaixo, olha só a distância que eu abri dos caras. Olha só, dei só um toquezinho pro lado, o carro deu um puxão de doido ali. Tchau. 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 tá bem verde ainda. Oh cara, o segundo tá construindo uma vantagem boa ali pro terceiro colocado. E aí Ah cara, que isso mano. Cara, não sei se é meu controle que dá um lag no bluetooth, tá ligado? Quando eu puxo pro lado, às vezes dá umas bugadas. Que aí tipo, eu só aperto pro lado, só que dá um bug no bluetooth e ele dá um puxão, tá ligado? Como se eu segurasse uns dois segundos pro lado. Tô achando que é esse que tá acontecendo mano. Tô achando que é esse que tá acontecendo. Ó, de novo cara. Ah, que merda é esse mano. Não sei que porra é essa que acontece. Atrapalha pra caramba, cara, é isso mano. Vou ter que abandonar o bluetooth, cara. Jogar com o fio mesmo. Ah, toda hora tá acontecendo isso aqui agora mano. Porcaria. Porcaria. Tchau. 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 O carro já tá começando a dificultar nas curvas, ó. Já tá começando a ir pro amarelo lá, o pneu da frente. Aquele cara ali parece que tá me buscando, mano. Segundo colocado. Tchau. 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 E o maluco, o que a tassia se aproxima a un lima e o maluco. Quella no, feita vei. Se inscreva no canal 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 O pneu está começando a encrespar Vou tentar segurar até a volta 15 E aí eu entro só uma vez E aí eu entro só uma vez Estou quase dando uma vez Estou quase dando uma volta no cito colocado E aí Pro segundo colocado Vamos lá Vamos lá Vamos lá, mais uma volta e eu entro no beatstop E aí E aí Aí cheguei no cito colocado E aí cheguei no cito colocado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu ainda ia conseguir Eu ainda ia conseguir aguentar um pouco com ele Eu ainda ia conseguir aguentar um pouco com ele Mas vou entrar aqui Maravilha Maravilha E aí E aí E aí E aí Agora eu não sei se aquele carro, esse que está atrás de mim não é, não sei se aquele outro, esse que está atrás de mim, que é o que está em segundo Nem vou me preocupar com isso, é só fazer as curvas certas aqui, que não tem erro Nem vou me preocupar com isso O cara pensa que passa rápido, mano, esse Endorace aqui de 30 voltas Mas não passa muito rápido por causa da velocidade dos carros, né, mano Praticamente se torna o mesmo tempo que um Endorace de 60 voltas com um carro ali de 650 de HP Música Aí isso daqui detona pneu, mano, esse Drift aí Gasta pneu que é uma loucura, velho Isso Isso que é bom, quanto mais certo o cara fizer as curvas dentro do Endorace, mais o cara economiza pneu Música 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 Eu curto muito Endorace por causa que o cara tem que ter uma concentração grande aqui, mano É como se fosse uma corrida real mesmo Música 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 Eita, dele gastar pneu. Pô, tá bonita a vantagem, hein, ó, de um carro pra outro, ó, não tem ninguém embolado. Eita, dele gastar pneu. Eita, dele gastar pneu. O controle parou de dar aqueles bugs loucos de puxar pro lado com tudo. Não sei que loucura era aquela. Eita, dele gastar pneu. Eita, dele gastar pneu. Pô, não sei se é esse cara que tá na minha frente aqui que é o que tá em segundo, mano. Eita, dele gastar pneu. A CIDADE NO BRASIL Acho que até ele mesmo Só foi falar, deu a loucura de novo A CIDADE NO BRASIL Não esquece que o método está em segundos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os caras fazem essa curva na velocidade muito baixa É assim que eu vou ganhando vantagem deles A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que eu recuperei o controle do carro E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o seu sonido, antroponic E o meu irmão, e o meu irmão, e o meu irmão E o meu irmão E o meu irmão E o meu irmão Simbora mano, última volta E o meu irmão O cara me atrapalhou Ele que fazia a curva errada Ele que fazia a curva errada Ae, o segundo Enderace conquistado Tem seis ainda, seis ou cinco ainda, acho que tem seis ainda Olha o replay Quase voltei pro meu setecentos e meio de novo Enderace é o que tinha que dar mais porcentagem no progresso do jogo É o que dá bem pouco É, falta cinco ainda Esse aqui deve ser mais longo de duas horas Esse aqui é cinquenta voltas, ó Esse de duas horas é Só diz duas horas ali, não diz quantas voltas Esse laguna seca é duzentas milhas Esse aqui é cem milhas, ó E Grand Valley E Grand Valley Maravilha, hein, 686 de HP Galera, vou ficando por aqui Encerrando mais uma parte da série de Grand Turismo 2 E na próxima parte a gente continua com a série Até mais Até mais